Olá amigos do canal, um oi para você que está chegando agora, eu sou Fabrício Carvalho e hoje a gente vai fazer o efeito madeira naquele pilar ali. Música 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 Bom, agora com o chaxim já arriscado ali, a gente vai colocar de 3 a 4 gotas do corante preto para fazer os nós. Música 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 Música